Ninguém bate em cachorro morto e filho feio não tem pai Jdl é tipo um poço e chora no pau do sagar Tem mais hora de foda que o urubu tem de voo Toda vez que ela brota na voz e eu taco Escorrega no cacete, de aqua n'água não Não sabe que o pique é esse Pau e água Não sabe que o pique é esse Pau e água Escorrega no cacete, de aqua n'água não Não sabe que o pique é esse Pau e água Ninguém bate em cachorro morto e filho feio não tem pai Jdl é tipo um poço e chora no pau do sagar Tem mais hora de foda que o urubu tem de voo Toda vez que ela brota na voz e eu taco Escorrega no cacete, de aqua n'água não Não sabe que o pique é esse Pau e água Escorrega no cacete, de aqua n'água não Não sabe que o pique é esse Pau e água Ninguém bate em cachorro morto e filho feio não tem pai Jdl é tipo um poço e chora no pau do sagar Tem mais hora de foda que o urubu tem de voo Toda vez que ela brota na voz e eu taco Escorrega no cacete, de aqua n'água não Não sabe que o pique é esse Pau e água Escorrega no cacete, de aqua n'água não Não sabe que o pique é esse Pau e água Escorrega no cacete, de aqua n'água não Não sabe que o pique é esse Pau e água Ninguém bate em cachorro morto e filho feio não tem pai Jdl é tipo um poço e chora no pau do sagar Tem mais hora de foda que o urubu tem de voo Toda vez que ela brota na voz e eu taco Escorrega no cacete, de aqua n'água não Não sabe que o pique é esse Pau e água Escorrega no cacete, de aqua n'água não Não sabe que o pique é esse Pau e água Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL